Olá galera e todos que estão inscritos no meu canal e todos que estão assistindo meus vídeos Dê um joinha e comente aí que pedra é essa, se é diamante ou cristais Não esqueça de dar um likezinho aí, viu? Foi inspirada nos atos dos apóstolos, onde a exemplo dos discípulos de Maria Santíssima Vemos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança Atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade Vamos iniciar pedindo por conversão a Deus e oração Olá meu irmão, minha irmã, estamos unidos nesta corrente de fé Para promover luz, força, graça e bênçãos nesta santa novena do Pai Eterno Hoje é o sexto dia de nossa novena e juntos com muita fé Vamos pedir por conversão a Deus e oração Vamos pedir ao Senhor por nossa vida e pela vida de muitas pessoas que precisam de nossas preces Oremos e nos convertamos por amor a Deus e também por amor aos nossos irmãos A oração e a conversão nos levam à nossa origem existencial A esperança de salvação e ao amor do Pai Eterno Vamos pedir a Deus, vamos interceder por tantas pessoas Valeu galera, obrigada aí, tá? Muito profundo da presença dele